Olá pessoal tudo bem? Seja todos bem-vindos aqui no canal receita para todos os gostos fico muito feliz com a sua presença aqui no meu canal a receita de hoje é biscoito de polvilho doce um biscoito muito saboroso que derrete na boca então para esta receita a gente vai precisar de 200 gramas de polvilho doce 200 gramas de farinha de trigo 200 gramas de açúcar 200 gramas de maisena 3 ovos 100 ml de óleo e duas colheres de sopa de margarina vamos precisar também de uma colher de sopa de fermento em pó para bolo então vamos preparar a nossa receita bom então vamos começar nossa receita aqui na tigela eu vou estar colocando a farinha de trigo e vamos acrescentar o polvilho doce e vamos acrescentar a maisena e vamos acrescentar também o açúcar e o fermento e a gente vai misturar esses ingredientes tudo bem misturado para depois a gente está acrescentando o restante dos ingredientes ok e bom então vamos colocar também uma pitadinha de sal tá só uma pitadinha só de sal vamos acrescentar também a margarina são duas colheres de margarina e vamos colocar também o óleo vamos dar uma misturadinha e já vamos também está acrescentando os nossos ovos tá misturar mais um pouquinho e vamos acrescentar os nossos ovos ok então agora a gente vai estar misturando essa massa com as mãos tá já estou com as minhas mãos bem limpinha então a gente vai estar sovando misturar tudo muito bem com as mãos vamos sovar essa massa tá olha a gente vai fazendo isso tá vamos misturando misturando não precisa mais acrescentar mais nada tá no ponto só de misturar bem até ficar no ponto da gente está preparando os nossos o nosso biscoitinho tá olha olha a nossa massa olha ela vai ficar assim tá a gente vai sovar mais um pouquinho olha gente que linda é uma massa maravilhosa tá pessoal rapidinho você prepara e rende bastante tá e rende bastante o biscoito olha a nossa massa vai ficar assim tá é uma massa muito boa olha gente tá tá quase no ponto vamos sovar mais um pouquinho só olha até ela ficar lisinha tá quando ficar assim nesse ponto olha aí tá boa tá pronto agora a gente vai olha a gente vai formar os nossos biscoitinho ok então a gente vai assar os nossos biscoitinho aqui nessa forma de pizzas tá você pode estar usando qualquer uma outra forma tá a gente vai pegar poções da massa e vamos fazer assim olha vamos fazer uma bolinha olha faz uma bolinha assim olha coloca aqui tá vamos fazer mais uma você pode estar fazendo o formato que você quiser tá olha vamos fazer isso tá olha mais uma bolinha tá vamos fazer isso aqui olha então a gente vai fazer todas no mesmo tamanho tá olha estão todas prontas então agora a gente vai pegar um garfo e vamos modelar os nossos biscoitos tá olha a gente dá uma apertadinha assim tá olha é muito fácil de fazer tá pessoal faça aí na sua casa para o café da manhã o lanche da tarde tá é muito boa a receita ela é ótima tá pessoal olha vamos fazer assim olha a gente vai fazer todos assim tá então pessoal olha agora a gente vai estar levando para assar no forno tá até ficar douradinho tá olha então todos prontos vamos levar agora para assar olha olha pessoal nossos biscoitinhos já estão todos assados olha gente olha ficaram ficaram maravilhosos ficaram maravilhosos gente maravilhosos mesmo é um biscoitinho muito gostoso rendeu bastante tá olha gente o tanto que rendeu olha esses aqui ficou mais moreninho tá eu acei em duas etapas vamos abrir olha gente que delícia gente derrete na boca é muito gostoso faça aí na sua casa os biscoitinho que você vai gostar muito tá de fazer então pessoal é isso tá uma receita rápida e fácil se você gostar desse vídeo não esqueça de um like se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar notificado dos próximos vídeos tá eu vou estar colocando aqui no canal e siga também nas redes sociais tá um beijão de Um beijo, um abraço, fica a todos com Deus e até o próximo vídeo.